E no meu comentário, eu sou o Dancer10, sejam bem-vindos a mais um vídeo Em primeiro lugar, eu quero desde já agradecer a todo mundo que se lembrou de mim no dia do meu aniversário Exatamente no dia 5 de março Por incrível que pareça, a partir de agora eu faço anos no mesmo dia que o presidente de Angola Ou seja, no dia 5 de março, eu e o general Mimoso fizemos anos Eu fico assim malai que se fosse no tempo do Z, meu Deus do céu São os brinquedos que eu já tinha, mas agora como é no tempo do João Lourenço Até já nem dá uma maratona, que sofrimento Mas agora desde já agradecer a livraria Jay, que foi a única que me deu presente nesse aniversário Me deram essa t-shirt aqui, super pica das galáxias E eu amei mesmo, de verdade, por isso eu vou expor aqui o trabalho deles Eles vendem mangás, acessórios do universo geek Estamos a falar de t-shirts, coisas dos desenhos animados e muito mais Se você quiser essas coisas, deixe-se na descrição, dá o link desse Então como hoje é dia de giro de notícias Deixe o seu cadastro, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações Então, gira a vinheta Ainda em espírito de carnaval e recesso de carnaval Vamos falar quem venceu o carnaval ou desfile carnavalesco de 2019 E como já era de se esperar, o grupo carnavalesco que venceu foi o grupo recreativo do quilamba Comandada pelo comandante Poli Eu ainda falava sobre esse grupo no vídeo passado Só que muita gente entendeu muito mal Há quem até foi dizer que eu estava com inveja do quilamba Não, entenderam mal Eu apenas estava a falar sobre o resgate da cultura Porque no ano passado, o quilamba teve assim uma vibe bem de grupo carnavalesco brasileiro Ou seja, da escola de samba Mas esse ano foi diferente E eles apresentaram um enredo sobre a escravatura Falando sobre os reis angolanos, isso, a raiaginga e companhia E foi mesmo diferente e foi justo vencedor E em segundo lugar, claro, ficou União Mundo da Ilha, o melhor do mundo Mas não se preocupe que no próximo ano vamos levar esse mal Mas não tem nada a ver com inveja nem coisa assim do gênero E do meu ponto de vista, uma das maiores revelações desse carnaval Foi o Unidos do Zango Pela primeira vez, o People do Zango veio na Marginal E aqueceu a Marginal de Luana com a sua dança, cultura e tudo mais Salve parabéns pessoal do Zango Ainda espírito de carnaval, neste carnaval teve presente um grande amigo do povo angolano Que é o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa Ticelito está aqui na banda, girou, festejou, botou com todo mundo E ainda teve presente na festa de aniversário do presidente João Lourenço Que, epá, foi um bambu muito incrível Como nós sabemos, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa é presidente lá em Portugal Aqui em Angola, Ticelito é uma celebridade Porque ele gosta muito de quebrar muitos protocolos Faz foto com todo mundo e é muito simpático com todos os angolanos Em um dos discursos que ele fez, principalmente nas províncias que ele foi passando Ele disse que os angolanos e os portugueses estão condenados Mas condenados mesmo a serem povos irmãos Algo que eu concordo Mas só que às vezes esse nosso irmão mais velho, Portugal, gosta de se achar um bocado Ele é tipo aquele teu irmão que gosta de falar Ei, escravinho, vem cá, vem cá Eu sou esse tipo de irmão Ainda assim, nós gostamos muito do presidente Marcelo Rebelo de Sousa A.K.A. Ticelito A partir de agora ele tem esse nome aqui em Angola Ticelito é um camonde muito fixe E ele sempre, mas sempre, será bem-vindo aqui em Angola E enquanto os portugueses se comportarem Forem boas pessoas como eles têm sido Então serão também bem-vindos Já os racistas vão ficar mesmo lá Não queremos aqui Ainda sobre presidentes No dia 4 de março O presidente João Lourenço deu uma entrevista à RTP Onde falou muitas coisas E perguntaram sobre quem ele admira Ele disse que admirava mais o presidente Augustinho Neto E internacionalmente, Nelson Mandela E uma das primeiras pessoas que reagiu a essa entrevista Foi a nossa querida, maravilhosa deputada A Tizê dos Santos Eu gosto da Tizê dos Santos porque a Tizê dos Santos Minima coisa que ela faz aqui no canal da visualização E por isso eu gosto muito da Tizê dos Santos Fiquem já sabendo Ela fez um texto no Instagram onde ela disse o seguinte Sua excelência, senhor presidente da república Com todo respeito, pergunto Um deputado é um cidadão comum? Menos que um general ou ministro na hierarquia do estado? Não Pensava que um deputado fosse um titular do órgão de soberania E não é que constatamos todos que um deputado é mesmo um titular de um órgão de soberania Chamado Assembleia Nacional Por sinal, aquele que fiscaliza o executivo Com esta atitude, mostrou indícios que tem motivações pessoais Pois só vê os filhos de E nem se lembra que ali há uma deputada Então, o foco é a filiação? O PR só deixou claro Numa das respostas ao jornalista da RTP Que aos olhos deles Somos apenas filhos de jazz Então, a base das suas ações foi a filiação Se não teria distinguido a deputada dos demais cidadãos citados Como manda o protocolo? Lamentável esta pessoalização da política Do exército do poder do estado Velvita dos Santos Então, como podemos perceber A Tizê dos Santos está mesmo um tanto quanto descontente Por aquilo que o presidente João Lourenço falou Porque a entrevista foi grande E o presidente João Lourenço falou várias coisas E dentre aquelas coisas que ele falou na entrevista A deputada Tizê não esteve de acordo E ela sentiu-se um tanto quanto atingida por certas palavras A pergunta que eu faço é Tipo, a Tizê reclama porque não lhe olha propriamente como deputada pelo presidente João Lourenço A minha questão é Como é que a Tizê se tornou deputada? Quando conseguirem me responder Como é que ela se tornou deputada? E por que ela se tornou deputada? Então, já não vamos discutir esse assunto Porque não vai fazer sentido Porque, sinceramente, eu e o Teatro Sardia Ainda não sei porquê e como a Tizê dos Santos se tornou deputada Agora, quando conseguirem me responder a isso Eu vos deixo também aí para me responder e me respondam aí Porquê e como a Tizê dos Santos se tornou deputada? Falando do presidente João Lourenço Recentemente, ele fez um decreto nacional Onde abriu a oportunidade de envio de mais de 300 estudantes licenciados Para as melhores universidades do mundo Onde eles vão fazer o seu mestrado Estamos a falar que você, licenciado Que tem boas notas Que é um ótimo estudante Poderás ir fazer o teu mestrado Na Yale Em Cambridge Em New York Liverpool Estamos a falar as mais conceituantes Significa que há uma grande abertura Em termos de estudo do Estado Angolano Porque, sinceramente, quem se lembra Antigamente, no passado Muita gente não podia sair de Angola Para ir fazer mestrado Num outro país Porque as universidades não eram reconhecidas mundialmente E se isso está a acontecer Significa que está a se fazer um grande trabalho No entanto, só acho que ainda é pouco 300 pessoas é pouco No universo de vários e milhares de estudantes Só exatamente 300 pessoas é pouco Espera-se que o número aumente Quando aumentar, aí sim vamos bater Aumente E hoje, 8 de março Estreia o filme Capitão Marvel Eu assisti ontem a anteestreia Graças a um evento Que o Cinemaxi Angolo Cinemaxi Daqui da banda Proporcionou para os jornalistas Para terem uma visão do filme Antes de todo mundo Eu assisti aquilo às 10 horas Sinceramente, no meu ponto de vista O filme está maravilhoso Não é querer puxar brasa Para mim a sardinha Marvel Mas o filme está, sim senhora Maravilhoso Só que, quando ele vai vir falar Coisas negativas Principalmente com base Aquilo que foi A classificação que teve Durante a prevenda Ou seja, durante as expectativas Do público Lembrando que o filme Sofreu hate Dos pais da DC Que foram em diversas plataformas De avaliação do filme Para dar nota negativa Sem antes ter visto o filme Mas o filme Cumpre o que promete Sinceramente A única coisa diferente Que eu achei No meu ponto de vista Foi que o diretor Do Marvel Studios Diretamente ligado Por filmes Kevin Feige Prometeu Uma capta Marvel Badass Tipo Vai chegar Vai destruir O Thanos Rapidamente E que tal Foi a única coisa Que eu No meu ponto de vista Foi diferente Daquilo que eu tinha Perspetivado Mas se não Tudo Teve maravilhoso A construção Da personagem A construção Da história A construção Da mais nova Queridinha Da Marvel E eu aconselho Seriamente Se você ainda Não assististe Esse filme Ainda tens Hoje sexta-feira Amanhã sábado Depois da manhã Domingo Segunda Terça Quarta Até o dia Da estreia Dos Vingadores Endgame Para você assistir Esse filme Lembrando que tem Duas cenas Pós-crédito Uma delas faz Ligação direita Com Vingadores Endgame E outra cena Engraçada Vocês vão gostar Do filme Eu gostei Do filme Sinceramente Eu até sou Uma das piores Pessoas para falar De cenas De Marvel Mas metendo Em nomenclatura Eu posso dizer Que não foi melhor Do que Bandeira Negra Mas não foi pior Do que Homem-Aranha Homecoming Então tem Uma boa posição Para você curtir Um filme Muito família E é um filme Para feminista Nenhuma Meter defeito Porque fala também De empoderamento Feminino E algo que já estava A circular Nas redes sociais Sobre a Neide Sofia Vocês sabem Que eu gosto Da Neide Sofia Então quando tem Notícia importante Da Neide Sofia Aqui vai ter Então estava circulando Nas redes sociais Sobre um possível Regresso De relacionamento Entre a Neide Sofia E o Fábio Dens Onde ela estava A pisar Os seus fãs Sobre uma possível Volta do casal Mas o que na realidade Aconteceu Eu sinceramente Nem sequer estava Preparado para isso É que os dois Se juntaram Ao DJ Capiro E fizeram Uma música Com o título Dao Corro A música é muito boa E extremamente Dançante Mas as pessoas Pensarem que Havia uma possível Volta do casal Sinceramente Deixou aquilo Muito mais Apetitoso Eles fizeram A apresentação No programa Da Stella No Viva a Tarde E sinceramente Foi magnífico Maravilhoso Mas será que isso Significa Que os dois Vão voltar Oh meu jovem Claro que não Porque até no princípio Da música Ela já fala Mesmo do Pê-Pê-Fabio Dance Olha o que perdeste Mas sinceramente Entre todos Os relacionamentos Da Neide Sofia O Fábio Dance É aquele Que eu sinceramente Apoio Eu sinceramente Concordo Que fiquem junto Não sei Se é propriamente Pela ligação Que eles já tem Desde o passado E pela filha Que eles tem E lembrando Que ele é o único Que conhece Todos os buracos Da MOA Então Esse casal Tem muita Cumplicidade E lembrando também Que nessa junção A única pessoa Que sai A ganhar Em todos os sentidos É a filha deles Que vai ter Mais leite Para ela Então não esqueçam Curtam o som Sei que vocês vão gostar E falando em música Hoje 8 de março Amanhã 9 de março E depois da manhã 10 de março O prodígio Vai estar A vender A sua obra Castelo Vão lá também Comprar Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quero mandar Um forte beijo E abraço Para o fã clube Dos tunesas Que foram maravilhosos No último Blá 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 Que aconteceu No dia 7 de março Na tenda Do Mirabar Onde a Erika Fernandes E a Jubicleusia Não lhe estranham As duas receberam Muito bem Os youtubers E nos meteram Num sítio Muito fixo Para poder Curtir o show Maravilhoso Essas minhas São lindas Dia 14 Vamos estar juntos Se vocês aparecerem Nós vamos estar lá juntos Ok moças E lembrando Que a Jubicleusia Ainda não disse Qual é o melhor vídeo Que ela assistiu Aqui no canal E a pergunta também Para ter que saber Qual é o melhor vídeo Que você assistiu Aqui no canal Responde aí nos comentários Deixe o teu like Nós nos vemos No próximo vídeo Assista esse vídeo Que está aqui Para lembrar O concursor E nós Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei